Bom dia meus amigos que são trabalhadores do Curral do Gado Eu quero agradecer o empenho, a contribuição, a ajuda de cada boiadeiro, de cada funcionário que nos ajudou a transportarmos essa balança e ser instalada nesse exato momento aqui na feira de caprinos, ovinos e suínos A maior feira agropecuária do estado de Pernambuco No passado era um grande sofrimento Os trabalhadores que aqui comercializam seus animais precisavam transportar principalmente o porco até a balança de Pesagado E era um verdadeiro sacrifício quando se misturava os porcos com o gado E hoje não será mais necessário todo aquele sofrimento A balança de Pesabode e porco, caprino, ovinos e suínos já encontra-se instalada em pleno funcionamento A casinha, a balança será em breve inaugurada para que de fato todos os trabalhadores possam se beneficiar de mais uma conquista da gestão Dona Nissinha para o Curral do Gado É novidade, essa balança ficou com 6.750 reais e foi comprada com recursos próprios do Curral do Gado É assim que Dona Nissinha sempre diz, os recursos do Curral do Gado sendo investidos no Curral do Gado Então a gente vai mostrar a igreja, muito obrigado a eles Eu que agradeço ao espaço e quero dizer que todos são muito bem vindos Cada caprino, ovinos e suínos ocultores que conheça a maior feira agropecuária do Nordeste brasileiro Vou mostrar aqui o balanço Vem rapidinho aqui a balança Tá bom, essa é a balança que chegou A balança aqui no papel da Eugênio Bota foi, bota foi A novidade aqui na frente da vira, a gente vai sair ali A novidade aqui na frente da vira, tá bom A balança que chegou aqui O nosso amigo que já deu explicação ali A gente tá só mostrando aqui Mais uma novidade na frente da vira, tá bom A gente tá aí, tia, 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 tia